Olá a você, sou a Ethel Peternelli, sou coach criacional, eu sou aquela profissional que quer ajudar você a construir o seu próprio caminho. E hoje eu quero falar sobre algo que muitas pessoas estão me procurando, elas não sabem o que fazem, porque estão se sentindo desmotivadas, sem energia, sem ânimo. Fica comigo até o final. Então para falar sobre desmotivação, eu sempre gosto de buscar o conceito das palavras. Isso é uma dica prática que eu estou dando para você, busque. Só que o dicionário, gente, eu anotei aqui, é surreal. Então vamos lá. O que é desmotivação? Eu simplesmente piro quando eu busco no dicionário algum conceito, o significado de uma palavra, e ele fala para mim assim, ó. Desmotivação é o ato ou resultado de desmotivar. Gente, o caboclo desmotivado vai ficar mais ainda. É o ato ou resultado de desmotivar. Não falou nada, né? Então isso não fez nenhuma diferença. Eu tenho que continuar minha pesquisa. E aí buscando, ele fala, né? A resposta da desmotivação é a perda da motivação. Opa, beleza. Eu tive um sinal legal. Então eu preciso entender o que é a motivação. Então a motivação é, a própria palavra está dizendo para a gente, motivo para ter ação. Então a desmotivação, eu estou completamente sem motivos para ter ação. Então nessa minha pesquisa, eu acabei chegando à conclusão que desmotivação é a ausência de motivação, né? Motivo para ter ação, ausência de ânimo e de estímulos ou de vontade para fazer alguma coisa. Eu perco o meu interesse. E eu vou dizer para vocês, quem é que não está assim, de alguma maneira, ou algum dia da semana, desmotivado com essa pandemia? Então vamos lá. Por que a desmotivação pode impedir você de chegar onde você quer chegar? Vamos, vem comigo. A desmotivação, ela pode, além do desânimo, ela pode levar você à preguiça, aquela sensação de procrastinação, à falta de interesse pelas coisas. E dificilmente, você concorda comigo? Você vai chegar onde você deseja chegar dessa maneira. Principalmente, sem ver qual é o real motivo que está fazendo você perder essas ações, as atitudes. Então vamos junto. Vejamos aqui que a falta de ânimo, ela tira a nossa energia para agir. Porém, precisamos entender a fonte desse desânimo e também qual que é a maneira de eu recarregar minhas energias. Você desmotivado, você vai perder facilmente o foco naquilo que você quer, foco naquilo que você controla. Muitas coisas poderão ser fonte da sua perda de energia e, consequentemente, a desmotivação. Está fazendo sentido? O medo de não conseguir realizar metas que planejou. Por isso, é tão importante termos metas tangíveis, mensuráveis, atingíveis e que gere recompensa. Lá no meu Instagram, você tem um material gratuito sobre construção de metas. Vai lá! A nossa tendência também de não focar no agora. A gente está lá no futuro. Aí fica aquela expectativa. Isso tira o nosso foco, isso dá desânimo. Deixa eu ver. Falta de reconhecimento. Reconhecimento pessoal, profissional, tira totalmente o nosso ânimo. Por isso, é muito importante que você deixe claro para você aonde é esse lugar que eu estou. Quem são as pessoas que eu estou convivendo. Lembrar das suas conquistas que você já teve. Você está convivendo com pessoas otimistas? Então, comece você reconhecendo a si mesmo. Trabalhe todos os dias a sua autoestima e a sua autoconfiança. Para sentir-se bem com você, lembre-se dos sucessos que você já teve. Isso é uma boa estratégia para você buscar trazer o ânimo para a sua vida. O cansaço também pode te dar desmotivação, dívidas, brigas constantes, ambientes pesados, ambiente desorganizado, insônia, alimentação. Então, nossa, eu poderia dar aqui uma lista imensa de fatores que podem provocar a sua desmotivação. Ficou claro até aqui? Mas agora, eu preciso que você entenda também quais são as fontes de você recarregar a sua energia. Primeiro, compreenda verdadeiramente o que é motivação. Motivo para ter ação. Você precisa de motivo para ter ação. Se você está desmotivado, você está sem motivos para agir. Segundo, veja que louco, né? Você percebe que, apesar do desânimo, nós não perdemos totalmente motivo para agir. Temos motivos para fazermos até o que não queremos fazer. Ou para fazer aquilo que parece ser desmotivação. Exemplo, você não tem motivo para estudar, mas você tem motivo para ficar nos games. Você não tem motivo para fazer dieta, mas você tem vários motivos para comer chocolate. Você não tem motivo para fazer atividade física, mas está cheio de motivo para assistir série. O que você não faz é porque você não tem um motivo para fazer o que precisa fazer. Então, eu vejo que a fonte para recarregarmos a nossa energia e sair da desmotivação vem de ter vários motivos diários para levantar da cama. Fez sentido isso para você? Então, o motivo que me faz ser coach não é mesmo o motivo que me faz continuar como coach. Então, todos os dias eu busco deixar claro qual é o motivo que me faz levantar hoje. Então, olha, vamos fazer esse vídeo ser animado, trazer motivos para você entrar em ação. Eu vou te dizer que quando eu estudei sobre a desmotivação, eu entendi que não era preguiça o que eu tinha, não era procrastinação. Às vezes a gente fica com esse desânimo. Então, eu preparei aqui quatro razões que fazem você ficar desmotivado. Então, vamos lá essas quatro razões que me levam à desmotivação. Número um, o que te motiva vai ser para sempre. Gente, nós vivemos num mundo dinâmico, tudo é muito transitório. Então, nada é para sempre fixo e permanente. Então, quando você pensa que a motivação que eu tenho para ser coach é a mesma para eu continuar a ser coach, tá errado. A motivação para eu querer ir na academia é uma, continuar é outra. Por isso que você ou alguém que você conhece paga todo ano o plano anual da academia e não vai nenhuma vez. Porque o motivo de ir lá fazer a matrícula é uma. Agora, o motivo de continuar é outra. E nós temos vários exemplos. Beleza? Agora, a segunda razão. Olha só. Não fracionar seus grandes sonhos. Então, o que acontece? Quando nós não fracionamos os nossos grandes sonhos, a gente vai ficar desmotivado. Então, o que a gente tem que fazer? Fracionar. Nós temos que quebrar aqueles sonhos em pedacinhos menores, para que eu possa ter motivos diferentes para cada pedaço e eu conseguir chegar onde eu quero. Então, sonhe grande, mas fracione o seu sonho. Você está lá ganhando um salário mínimo e quer passar a ganhar 20, 30. Se você não fracionar esse sonho, você desmotivar, a chance é muito grande. Legal? Fez sentido? Terceira razão. Tudo fica para o futuro. Não, entendi, Eteo. Segunda-feira eu começo a colocar em prática essas coisas para não ficar desmotivado. Ou então, não. Ano que vem, acabando essa pandemia, 2021 vai ser diferente. Eu vou estudar inglês, espanhol. Tudo é para depois. Isso nos desmotiva demais. Preste atenção. Traga a sua vida para o agora. E a última razão. Não comprometer com o processo. Gente, quem me acompanha nas redes sociais, também no meu Telegram, sabe que eu estou fazendo um processo de emagrecimento. Se eu não me comprometer que eu tenho que comer mais saladas, que eu tenho que beber água, que eu não posso pôr açúcar, que eu tenho que fazer atividade física, se eu não comprometer com o processo, o risco de eu desmotivar com aquilo que eu quero conquistar é muito grande. Fez sentido para você? Indo para o fim desse vídeo, deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente tem o jeito certo e o errado de fazer as coisas. A gente sempre tem esses dois polos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todas as pessoas que me procuram e dizem que elas estão desmotivadas, que elas não conseguem recomeçar nada, que está tudo muito pesado, que está com desânimo, Eu vou te dizer uma coisa, não sei se você vai gostar do que eu vou falar, mas eu acredito que toda cura está na atitude. Toda cura está na ação. Fazer acontecer. E fazer o meu melhor, seja o que for. Então o jeito errado de eu tratar a desmotivação é parar. É aceitar, é conformar e não buscar pela cura da ação. E o jeito certo é esse. Vamos lá, vamos buscar ajuda. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que está desmotivado. Coloque em prática. Não fica aí, admirando, olhando, pensando. Ação. Então, eu quero finalizar dizendo isso. A cura de tudo, dessa sua desmotivação, está na atitude. E se eu puder, agora, finalizando verdadeiramente o vídeo, deixar uma dica prática para você, eu vou dizer que exerça e pratique a sua gratidão. É, a gratidão. E qual que é a dica prática? Eu tenho um caderninho pequenininho, ou você pode usar bloco de nota, seja o que for, mas você tem que escrever. E eu uso isso todo dia antes de dormir. Eu coloco lá, dia tal, três coisas pelas quais eu fui grata naquele dia. Eu já estou fazendo isso, ó. Isso já virou hábito. É transformador. E olha que a dica prática é simples. Mas se você não fizer, não vai adiantar. Está aí o meu vídeo de hoje sobre desmotivação. Espero que faça sentido para você. Se sim, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Você é muito importante para mim. E, ó, se é novo no canal, aciona o sininho para receber notificações. Se você já é de casa, muito obrigada por tudo. E não deixem de compartilhar o vídeo com outras pessoas que esse assunto possa fazer sentido para ela. Por que isso, gente? Por quê? Porque nós precisamos virar uma comunidade que colabora, que ajuda. E a plataforma vai entender isso. Então, até o meu próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.